Faz o passe, ligou na frente para o Léo, tentou chegar, é pênalti! Na chegada do Laerte, o Laerte estava chegando, estava livre. E o Léo sofreu o pênalti, o Laerte derrubou o jogador do Piauí, é pênalti para o Piauizão, vem para o Piauizão, vem para o Piauizão, vem para o Piauizão, vem para o Piauizão, Gol! Levi! É gol do Piauizão, vibrante! E o Eduardo, golaço! Gol! É gol do Piauizão, vibrante! Que golaço! Toca na frente, condição legal, olha o terceiro gol do Piauí, bateu! Gol! Léo! É mais um gol do Piauizão, vibrante! Francis James, é ele com a bola! Vem avançando, vai o Francis James, domina a bola mais uma vez, pênalti! O Francis James ganhou na ginga, foi na malemolência, e o pênalti do Matheus Felipe foi marcado! Vai autorizar a cobrança do pênalti, partiu para a batida! Pênalti do Piauizão, gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rony! É gol do Caissara! Olha o Francis James, domina o Caissara, pênalti! Pênalti para o Caissara fazer a cobrança! E é o Rony que cobra, ele contra Chicão, Rony para a bola! GOOOOOOOL! De novo o Rony! É mais um gol do Caissara! GOOOOOOOL! decida! advancementara, ensao... Vamos fazer isso! nós vamos fazer isso!